Bom dia, lindezas, com essa cara de sono que eu estou. Gente, sério. Eu junto a cara inchadinha de grávida. Eu já tenho o rosto mais... Eu sou magra, mas eu acho o meu rosto mais cheinho. Não sei explicar, acho que é o formato dos meus ossos do rosto. E aí junta a gravidez, que deixa inchadinha, e junta o sono, né? Ai, tô com essa cara inchadinha. Tô aqui tomando meu café da manhã, ó. Aqui eu tenho um pedacinho de bolo, mamão e queijo. E aqui nós temos uma bagunça que ainda é do quarto da nossa baby. Uma baguncinha que a gente tirou de lá, na verdade. Nem tudo vai voltar pra lá, mas algumas coisas que estão aqui sim. Porque eu não tenho onde guardar em outro lugar, essa é a verdade. E por enquanto vai ficar lá. Ai, tô aqui tomando meu cafezinho. Já tô pronta, que eu vou dar uma saídinha. Eu vou numa loja de tecidos com a minha mãe. Vou comprar uns coeiros e umas fraldas pra poder embanhar já, pra enxovar. Vou comendo, gente. Isso vai montar uma delícia, tá docinho. E vou mostrar aí o meu dia pra vocês. Talvez eu grave hoje e amanhã. Porque quando eu voltar de lá, eu vou trabalhar no projeto de novo. Então, eu vou dar uma paradinha aqui. Então, talvez eu volte amanhã. E amanhã eu vou embanhar essas coisas que eu vou comprar hoje, sabe? Pra não acumular. Tem umas costurinhas que eu preciso fazer do enxovar. Que eu falei pra vocês que eu vou fazer algumas coisas. E aí é bom que eu mostro um pouquinho pra vocês, né? Então, vem comigo nesse vlog. E aí Cheguei em casa, linda e às vezes Sento aqui e vocês já sabem, né? Comprinhas Vou mostrar pra vocês o que foi que eu comprei Comprei bastante coisa, né? Que é do enxoval da BB E assim, eu confesso que eu vou economizar bastante Porque eu mesma vou fazer Algumas coisas eu vou gravar pra vocês lá no meu canal de costura O passo a passo Se você entende um pouco de costura Ou se você queira se arriscar Vai estar lá pra vocês verem Eu só vou mostrar aqui mesmo Nesse vlog os coelhos e as banhinhas Porque isso daí é uma costurinha reta Não tem o que eu ensinar, né? O que eu mostrar pra vocês muito Ó, eu comprei Esse enchimentozinho aqui Que é uma manta acrílica Pra fazer o edredom da BB Eu já comprei o tecido da parte de cima Comprei a manta agora Agora só falta achar o tecido de baixo Que eu não tinha lá Mas vai sair muito mais enquanto eu fazer o edredom Do que eu comprar Pronto Aí comprei esse tecido pra mim, gente Isso daqui eu vou fazer depois Que passar a gravidez Isso daqui é um veludo cotele Aí eu peguei pra mim também Que tava muito bonito Já tinha muito tempo que eu tava querendo um tecido Se eu nunca achava Eu pensei Ah, vou comprar Comprei esse daqui É um rosinha Bem clarinho Pra fazer lençol Tava com preço bem bom Eu pensei Ah, eu vou pegar Porque eu não vou achar Tão baratinho assim Outra loja Eu quero fazer uns três joguinhos de lençol Aí eu comprei Dois metros e meio Pra fazer O colchão de elástico Do O lençol de elástico Pro colchãozinho O lençolzinho que vai por cima E a capinha do travesseiro Esse daqui é um tecido Que eu comprei Um crepe Pra fazer o vestido Pras fotos Eu vou fazer Um boquizinho, né De grávida Se tudo der certo Se Deus permitir Então eu mesma vou fazer Aí eu comprei Esse tecido Pra vocês terem noção Tava R$5,99 Esse do vestido Aí vai sair bem baratinho Pra eu fazer Só pra fazer as fotos Quem olhar assim Não vai pensar Que foi barato Mas foi, gente Foi bem baratinho esse tecido Vai dar um vestido bem legal Tava na banca de promoção Aí comprei Pra fazer coeiros Comprei um branquinho Rosa Esse beige Aqui com essa estampinha E esse aqui Com estampinhas de elefante Não sei se vocês conseguem ver E outro Beige Meio amareladinho Assim Comprei bem neutro Porque se a gente compra As coisas de bebê Muito estampadas Muito coloridas Depois Não combina com nada Então eu procurei comprar O mais neutro possível Comprei fralda também Pra usar no dia a dia Não sei se tá estourando Essa imagem Fraldas pra limpar a boquinha Pra colocar no ombro Essas coisas assim Dizem que gastam bastante Eu comprei pra fazer 10 Eu já deixei a lista Do meu enxoval Gente Num vídeo Em que eu falei sobre ela Mas eu vou deixar Aparecendo aqui Vou deixar linkado Aqui embaixo Caso você queira baixar Pra você ter uma noção Eu assim Eu acho que é muito particular De cada pessoa Sabe Um enxoval Pra vocês Pra alguns Isso aqui pode parecer Muita coisa Pra outros pode parecer pouca Isso é o que eu Pesquisando Achei que seria Bom pra mim Entendeu Então eu montei Minha listinha Vocês pediram pra compartilhar Então eu compartilhei lá No meu blog Vou deixar o link aqui embaixo Quem quiser baixar Pra ter uma ideia É um enxoval mais enxuto Tem umas coisinhas extras Como eu expliquei pra vocês Mas primeiro eu tô comprando O básico Eu não quero assim Muita coisa Porque eu também acho Que é desnecessário Eu tô procurando Comprar primeiro o básico E depois se der Eu quiser comprar Uma coisa ali Ou outra Que seja Extra Aí eu vejo isso depois Aí comprei Fraldinha rosa Fraldinha assim Com coroa colorida E branca Branca eu comprei bastante Porque É aquilo que eu falei É neutra Clean Combina com tudo Eu gosto das coisas mais clean Vocês percebem E comprei também Essa fralda Pra fazer junto Com Toalha Comprei toalha Vai sair bem Mais em conta Eu fazer as toalhinhas Eu vou fazer toalha fraudada Isso aqui sim Eu vou gravar lá no canal Pra vocês Como fazer toalha fraudada Em casa E economizar Aí eu vou fazer uns detalhes Aí eu mostro tudo pra vocês Bom Aqui tem muita coisinha branca Muita coisinha Rosa Eu comprei uma linha rosa Pra poder Fazer essas coisinhas aqui E branca eu já tenho Aí gente Também não resisti Eu vi esse tecido lindo Isso daqui é um linhão Olha que lindo Essa cor Ai gente Eu achei a cara da riqueza Esse tecido É um linhão Eu to muito nessa vibe De mudar de estilo Já falei pra vocês E aí eu to Gostando muito De investir Em roupas de tecido Porque Fica mais socialzinho Mais arrumadinho Eu tenho gostado bastante Que hoje em dia Se fala Roupa de alfaiataria Comprei pra depois Que o bebê nascer Eu já vou Ter esses tecidos Porque Gente Eu achei Eu aproveitei Porque depois Eu já tava Querendo algo assim Depois eu não acho Ah Comprar logo E também é bom Que faço Gravo lá pra vocês Pro canal Quando eu fizer E vai ser depois E comprei Esses dois pedacinhos De tricolinha aqui Comprei 30cm de cada um Ó Esse aqui Rosa Com essa estampa geométrica Esse daqui Não é bem rosa É um rosê É bem a corzinha Assim que Que eu to gostando E esse daqui Floridinho Olha que lindo Pra poder fazer detalhe Nas fraldas De boca Vai ficar bem bonitinho Também É Eu posso gravar Até pra vocês Eu não filmei nada Lá na loja Porque Gente Foi uma correria Assim Pra comprar esses tecidos Porque eu comprei Muito tecido Ai gente Eu tava esquecendo A gente só Terminou de falar Ai Foi uma correria Então Eu acabei Não gravando Lá na hora Olha o que eu estava Esquecendo de mostrar Pra vocês Gente Comprei um tapete Novo Pra minha sala Eu nem acredito Gente Tô até emocionada Já tem um tempo Que eu tava querendo Comprar um tapete Peludo Aqui pra sala Que esse daqui Meu Ele tá muito feio Só que o tapete Que eu quero É caro Né Esses tapetes Peludos Não são baratos Ai eu achei Esse daqui Por um preço Até que bom Ele não tem cara De que ele vai Embolar Ele tem esse toque Mais sedoso Ah Isso mesmo Ele é 100% Polipropileno Que é o Termilon E ele tem Os fios Torcidinhos Né Que Se eu não me engano Se chama Chegar E chagar Eu não sei como é que se pronuncia Eu vou deixar o nome aparecendo Pra vocês E O lá de dentro Ele é antiderrapante E ele é da cor Que eu queria Eu queria Esse tom cru Com uns detalhes Geométricos Eu queria os detalhes Geométricos mais finos Mas Eu achei esse daqui Tão parecido com o que eu queria E tem tanto tempo Que eu tô procurando E os valores eram Bem altos Era Tipo 900 reais Mil reais Um tapete Aí esse daqui É 2 metros Por 1 metro e meio E ele foi 449 Aí eu parcelei Eu assim Eu não sou de parcelar as coisas Tá Eu não gosto de usar cartão Mas Como eu vi esse tapete Tava com preço Bom pra qualidade dele Pro jeito que eu queria De todos que eu achei Ele foi o mais em conta Porque realmente É um tapete caro Assim É um investimento Né gente Pra sala Aí eu parcelei Que agora Não era a minha prioridade Né Agora a prioridade É um choval da BB Ai gente Eu vou colocar aqui na sala Eu vou mostrar pra vocês Tô apaixonada Pelo meu tapete Olha que coisa mais linda E tá vendo Ele não fica um trambolhão De tapete Tchanam Olha gente Ficou assim Eu achei Cornou bastante Minha bolsa tá aqui Que eu vou guardar Cornou bastante Com a cor do sofá Neutro Com esses detalhes É Parece um cinza Meio preto Mas parece um cinza Aí eu vou trocar As almofadas Também As cores Né Já até comprei É Pra trocar Vou fazer a capinha E aí ficou assim Olha que lindo Eu amei Também quero trocar A decoração aqui Da estante Gente quando for Repaginar essa sala Se vocês quiserem Eu posso gravar pra vocês Um vídeo Redecorando a sala Mas eu tô apaixonada Pelo meu tapete novo Mais uma conquista Aqui pra minha casinha Porque Né Tapete não é uma coisa barata Ainda mais quando você compra Um Bom Que nem esse Olha que fofura Não tem o pelo assim Dos mais altos Não Tá Ele deve ter o que Uns 3 centímetros 2 centímetros Mas pra mim Tá o suficiente Até mais fácil Pra aspirar Né Deixa eu mostrar De pertinho Pra vocês Olha Tá vendo Ele é Trançadinho Né Que chamam De chagas Chegar Chegar Sei lá Como que se fala Tá vendo É tipo cinza E aí fica legal Porque eu gosto De pôr uns toques Bem leves De preto Pra super combinar Ai Pra gente que adora Deitar no chão Né Ter um tapete Gostosinho assim É muito bom Ai Então Agora eu vou lá Trabalhar um pouquinho No projeto secreto E eu volto Daqui a pouco Pra vocês Que vai ser Daqui um bom tempo Pra mim Tchau Tchau, tchau